Agora é bom. Calan? 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 Chegou? Voltei. Ah, então tá bom. É que a conexão acabou aqui. Então vamos lá. Urgently. To have to. To buy. To watch. To call. Yes. Now I speak Portuguese and you speak English. Yes. 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 No Brasil, meia significa muita coisa. Já não saia no Estados Unidos, cada coisa é uma palavra diferente. É difícil. Mas pra nós é bem normal. Por isso que é importante acostumar, ler bastante. Que você começa a ver que é comum esse tipo de vocabulário. Tá? Vamos lá, Pico. Noticiário. News. Por isso que tem a Globo News, Record News. Tá? São os noticiários de cada canal. Novela. So Opera. So Opera. Cauã, você tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá bom, porque eu não tava te ouvindo. Deixa eu só ver cadê a Rafa aqui, que a Rafa... Não voltou. Vou chamar ela aqui. Isso. Desenho animado. Cartoon. Cartoon. Filme. Novo. Novo. Seriados. Seriados. Serios. Serios. Esporte. 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 Uma vez ao dia. Once a day. Once a day. Once a day. Once a day. Isso. Duas vezes ao dia. Twice a day. Twice a day. Twice a day. Três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Times a day. Isso. Então, a partir de três vezes ao dia, eu posso colocar qualquer número do jeito que a gente aprendeu times a day, tá? Aí, uma pergunta, por exemplo, no português, não é singular, no... Do dois para frente, é plural, quando o leitor é, dependendo da palavra que vai ser o leitor? Não nesses casos, por quê? Eu não entendi a sua pergunta, realmente. Não, no caso, em inglês, algumas palavras vão estar plural por conta do número? Sim, quando for cabível, porque tem algumas palavras que não variam. Ah, não. Tá? Tá? É... Amanhã... Depois de amanhã... Depois de amanhã... Urgentemente... Urgente... Porque... Comprar... Comprar... Isso. Assistir... Chamar... Chamar ou ligar... To call... To call... To call... Isso mesmo. People, mais uma word question. Não acabam as question words. Vamos lá... Vamos lá... Hoje não vou fazer aquela de mãos, não, que a gente já fez uma vez, né? Já tá falando... Daqui a pouco vocês vão... Não vai entrar mais, vamos lá. Então, qual foi a que a gente viu? Como só as diferentes, as conjugadas. Nós aprendemos o arelos... O que mais? 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 Who else? Quem mais? How far? How far? How far? Agora nós vamos aprender o how often, que significa com que frequência, tá? Então, vamos lá ver... How often do you watch your favorite series? Repeat. How often do you watch your favorite series? Yes. I watch my favorite series every day. I watch my favorite series every day. How often do they come here? How often do they come here? They come here twice a day. They come here twice a day. Isso. Então, pessoal, o que nós aprendemos? Que toda vez que a minha frase for how often, como vai ser a resposta? O que elas têm como... Sobre dias ou semanas mesmo. Geralmente, ela vai ter once a week, twice a week, three times, every day, alguma coisa que fala de frequência, de rotina, tá? Então, qualquer uma dessas palavras, são dicas que eu vou usar how often. Palavras são essas, então. Palavras são essas, então. Palavras são os sinais de que a minha pergunta vai ter how often, com que frequência, ok? Qualquer dúvidas aqui? Não dúvidas. Não dúvidas? Então, por favor. Olá, Rafa! Você chegou! Achei que você tinha nos abandonado, que você já tinha ido dormir. Não, não. Ah, então tá bom. People, please, go to your exercise book. Page 14. Vamos lá, nós aprendemos os sujeitos, não foi? Quais são os sujeitos? I, you, me, she, me, me, me. Aí nós aprendemos os pronomes, não foi? Agora, nós vamos aprender outro tipo, que são os adjetivos de posse. Quais seriam eles? Quais seriam eles? E, 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 our, 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 your, your, their, their, their. O inglês também é mais fácil que o português, porque tem umas coisas que são repetidas, e vocês só têm que saber todo o contexto. Tipo, his, his, her, não parecem com him and her. Aí, é só o contexto que não tem aquelas variações que o português tem uma tragédia. O português é difícil demais. Vamos lá, Fico. I, you, he, she, it, we, you, they. Pessoal de casa, eu não estou ouvindo. I, your, his, her, its, its, our, your, their. Isso. Vamos ver então os exemplos. Quando que eu vou usar esses adjetivos de pós? Eu dirijo o meu carro. I drive my car. Yes. Você dirige o seu carro. You drive your car. Ele dirige o carro dele. He drives his car. Ela dirige o carro dela. She drives her car. Nós dirigimos os nossos carros. We drive our car. We drive our car. Our car. Our car. Isso. Você dirige os seus carros. Vocês dirigem os seus carros. Eles dirigem os carros deles. Eles dirigem os carros deles. They drive. They drive. They are cars. Yes, people. Então, esse aqui a gente usa bastante. O que que eu preciso saber? Quando que eu vou usar my, his, her? Preciso ver quem que é o sujeito da frase. Para vocês treinarem, com amor, completem com o adjetivo de posse. É isso que vocês vão fazer aqui, tá? Achar o sujeito e colocar o adjetivo possessivo correto. Depois, vocês vão responder essas questões e completar com as palavras do boss. Ok? Esse aqui não tem segredo. Agora, vamos voltar lá para o nosso explicar. Oh, tá atento a essa foto, né, Guilherme? Tá judiando. Olha, eu tô no computador e às vezes é difícil de enxergar. Vamos lá, people. Deixa eu só dar uma coisa aqui. Tá. Isso. Vamos começar com Rafa e Cauã. Eu pergunto? Sim. I go there every day. What time do you go there? Yes, what time do you go there? Neuza e Arthur. What do you have to buy? You have to buy, I watch. I watch. I watch. Isso. Guilherme e Pedro. What time do you have to watch? I have my lunch and I have my lunch at noon. Yes. Julia e Rafa. What do you like to watch on TV? I like to watch movies. I like to watch movies. Cauã e Arthur. When do you read? When do you read? In the evening. In the evening. Yes. Dona Neuza asks que... Arthur. Arthur não, por favor. Guilherme. He likes to call. The beer. Peace. How often? How often do you see from me? Olha, teu loucos é bom, hein, Guilherme? My good God. O que? Júlia e Guilherme. Júlia e Pedro. A Júlia. I love ice cream. Do you often eat ice cream? Yes. People, quando eu pergunto, do you often eat ice cream? O que que eu tô perguntando? Você come frequente bem. Você come frequente bem. Isso. Com que frequência você come? Com que frequência? Com que frequência você come sorvete? Pedro S. Que Arthur. How often does she go to... How often does she go to the doctor? To the doctor. To the doctor. Yes. She goes to the doctor once a year. Once a year. Once a year. Yes. Once a year também é um tipo de frequência, tá? Guilherme asks que Dona Neuza. How often does she come to... Come here. She comes here, please, I look. Twice. Twice, I look. A week. I look. All of you. Isso. Rafaela, ask you to call me. What do you have to do tomorrow? I have to call my manager. Yes, I have to call my manager. Julia, ask Pedro. Tem. Tem não, Elega. Do you like a car? Elega, I prefer... A little. A little, I prefer... Preferred books, yes. Guilherme, Esquida e Ana Neuza. A back of books. Oh, sorry. Nós estamos na... 12. 12. I have to go there. You have to go there. There you go. Now. Now. Yes. Ele fala, I have to go there. Eu tenho que ir lá. Aí ela fala, do you have to go there now? Você tem que ir lá agora? Ah, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Você tem que dar entonação. Pensa. Do you have to go there now? Não. É. Seu marido fala assim, precisa ir lá, meus amigos. Mas tem que ir agora? Mas tem que ir agora? É a entonação, Laura. Pensa no boy. Pensa no marido. É. How I ask, Arthur? What do you need? I need more money. More. And much more. Okay. Rafa, I ask Guilherme. É na 16, né? 14. 14. 14. I have to go downtown. What do you have to go downtown? What do you have to do downtown? Yes. Dona Neuza, I ask Julia. What's your favorite school? Favorite. Favorite school? I love to. Yes. Pedro, Esk e Guilherme. What time? Me, me, me. É. Isso. Me, 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 me. Qual é o logo? Sharp. Five o'clock sharp. O que é sharp? Não sei. Five o'clock sharp. Em ponto? Em ponto. Sharp. Sharp. É cinco horas em ponto. Sharp. Falando em pontualidades, vamos aprender o what time is it, people? Yes. Yes. Então, existem algumas formas de eu colaborar. Vamos começar com onze horas. Onze horas. Eu levo. Eu levo. E gramática ali? Não. O que? Você está? Não. Passou uma folha. Ah. Eu fui fazer isso. Ah, tá. Não sei. E como é que eu falo onze cinco? Eleva. 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 Ou five past eleven. Ou five past eleven. Ou seja, passou cinco das onze. Como é que eu falo? Mas eu faço cinco das onze. Quanto past eleven? Yes. Esse aqui, a gente não usa muito, tá? Five past eleven. Esse não usa muito. O próximo usa demais. Quando eu pergunto pra vocês. What time is it? Eleva. 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 Fiffinha. Ou. A quarta. É complicado, né? Um quarto de onze horas. A quarta. A quarta. A quarta. A quarta. Passou quinze das onze. Ah. Ah. Esse aqui, people. A quarta. A quarta. A quarta. A quarta. Vocês podem circular no livro. Toda essa frase. É o jeito mesmo deles de contar as horas. E é muito usado esse quarta. Não é? A gente também fala. Cara, são. Passou quinze das onze. A gente fala, mas faltam, né? Falta quinze pras onze. Aí falamos isso. Falta vinte pras onze. Nós vamos aprender também quando falta. Mas eles falam quando passa. Tá? Onze e trinta. Eleven turns. Or half past eleven. Half past eleven. Isso. Esse é fácil de lembrar. Se você lembrar que have é metade. Então, passou metade da nossa. Half past eleven. Mas é muito simples. Não, people. Onze e quarenta. Eu lembro. Forte. Eu falei. É, eu pulei ontem. Desculpa. É onze e trinta. Onze e trinta e cinco. Ele é um quarto. Ou vinte e cinco. Ou vinte e cinco to twelve. 25 to twelve. Desculpa. Vinte e cinco. Vinte e cinco to twelve. Isso. Vinte e cinco minutos. Pra meio dia. Pra meio dia. Onze e quarenta. Ele é um quarto. 둘, twelve é quarta e tchut, Lu que é quinta, né? vou ler aqui, bobinho escreve de jeito twenty-to-twelf é verdade que não escolher é diferente. São 12, são meio-dia menos 20 minutos. O pessoal acaba de estar vindo menos tantos minutos que está faltando. Ixi. Não. Eu achava que não. Não, é do jeito que está escrito aqui. 20 to 12. Só tem essa forma de escrever o tema aí. Não, só essa. 11 e 45, people. 11 e 45. Yes. Ou? A quarter to 12. Isso. Circula esse aqui também. A quarter to 12. E quando chega meio-dia? 12 o'clock. Pode ser 12 o'clock sharp. 12 o'clock sharp. Pode ser. Se eu quero dar ênfase, que era em ponto. Sharp. Foi igual o Guilherme falando dos seis quilômetros, né? Sua casa. Bem sharp. Muito alto. Assim, específico. People. Outras formas de falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Tem. A.M. Por isso. A.M. Tem. A.M. A.M. E tem. P.M. Tem. P.M. Igualzinho em português. Antes do meio-dia. Pós meio-dia. Tá? No. Por isso. No. 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 O. Pode ser. Dez. No. No. Mas também pode ser. Depende da hora. Uma hora da tarde. Um. No. Dez. No. Não. Aqui é pós meio-dia. Antes do meio-dia. Depois do meio-dia. Igual relógio analógico? Digital. Legal. 10 p.m. 10 p.m. Não, foi o primeiro, 10 horas. 10 p.m. O outro é 10 p.m. Agora, midnight. Midnight. Oi, Ricalan. Oi? Você falou aqui conosco? Não. Não? Então, vamos lá, tipo. Fair work. Fair work. Fair work. Yes. O que você diz que é fair? Parceiro. Parceiro. Dupla. Trabalho em par. Então, vocês vão ouvir e depois a gente vai separar as dúvidas. O que você diz que é fair? Care work. Please, what time is it? It's half past seven. Pardon me. It's half past seven. My goodness, I'm late. Thank you very much. You're welcome. So, vamos lá. Primeira coisa. Não, vamos fazer o primeiro talk. Rafa e Julia. A Rafa vai fazer o número um e a Julia o número dois. Please, what time is it? It's half past seven. Pardon me? It's half past seven. My goodness, I am late. Thank you very much. You are welcome. You are welcome. Yes. Now, Kawan e Guilherme. O Guilherme vai ser o número dois. Please, what time is it? It's half past seven. Pardon me? It's half past seven. My goodness, I am late. Thank you very much. You are welcome. You are welcome. Yes. Now, Pedro e Arthur. Pedro vai ser o número um. Please, what time is it? It's half past seven. It's half past seven. My goodness, I am late. Thank you very much. You are welcome. Yes. Now, Dona Neuza e a minha pessoa. A senhora vai ser o número um, Dona Neuza. Please, what time is it? It's half past seven. Pardon me. It's half past seven. My goodness, I am late. Late. Thank you very much. You are welcome. Some people, por que que ela falou pardon me? Porque ela me deu-se. É, tipo assim, desculpa. Eu não compreendi. Não compreendi. Então, essa é a forma de usar pardon me, tá? Para não restar dúvidas, people of my heart, people of my heart. Isso aqui é me perdão? Me perdão? É, tipo assim, pardon me. Parece em outra língua. É, lembro muito. Eu acho, se eu não me engano, a origem é francesa dessa palavra. É, foi o que eu pensei. Perdoe, eu não... Perdão me. É, repito. Vamos ver. Certo, people? Now, listen. Reading and practice. Agora, vocês viram que o tema mudou, né? Nós não estamos mais falando da rotina da manhã. Agora, nós estamos falando do quê? Trabalho. Trabalho. Agora, vamos falar e ouvir muito, muito, muito sobre o trabalho, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. I finish work at 5 o'clock and drive home. I arrive home and take a shower. Then, I have dinner with my family. After dinner, we watch TV. I go to bed around 11. One, listen. Mais uma ou não é necessário? Não é necessário. No, não é necessário. Ok. Ok. People, at work. I answer the phone. Read. 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 It takes me to the end. Read. Where? There. Play. Read and send E-mails and use the computer I Stop For lunch At noon I finish work At 5 o'clock and drive home I I I I I I write it on And take a shower Day Then 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 I have dinner With my family After dinner we watch TV I go to bed Around 11 What does it mean to arrive it? Arrived Arrived Cheguei Yes Eu cheguei In casa Eu chego em casa E tomo banho Ok People Five minutes To do Talk time What is Much Much In Portuguese Much Aonde? A primeira Do you have much TV? Você assiste muita TV? Muito 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 Obrigado.